Olá, estamos de volta com o nosso módulo Aqui de equipamentos elétricos Onde veremos equipamentos e gastos de energia E que bom, porque teremos também um espaço especial É claro, nesse espaço especial O professor Allan, conosco novamente, dará uma contribuição excelente Olá, professor Luiz Vamos lá para mais uma aula E continuar nesse tema que é tão interessante Tão interessante, né professor? Porque o professor Allan é uma pessoa que poupa bem as energias Gasta com sabedoria as energias, né? Com certeza E projeta com sinal Então vamos, hoje, o assunto está bem interessante Então, vamos desenvolvê-lo Começando, poderíamos dizer que uso racional de energia Uso racional de energia seria não gastar? O que poderia se dizer? Como quando nós falamos assim, uso racional de energia Já falamos tanto isso Hoje seria quase que repetitivo? Não Trataremos de um modo um pouco diferente essa questão Já indo para a prática mesmo Mas o uso racional é não deixar de usar É usar Mas usar com sabedoria, né professor Allan? Exatamente Exatamente É saber usar Saber fazer bom uso daquilo que está disponível Já tratamos isso com relação a água Com relação a geração de energia E hoje, vamos falar propriamente dito Com relação ao uso dessa energia Olha, há uma preocupação grande Com relação às fontes de suprimento da energia Vimos que ela é para ser gerada Eu uso fenômenos elétricos, físicos, né? E elétricos Mas, no entanto, eu preciso de fontes naturais Ou fontes que nós chamamos de fontes renováveis Ou aquelas fontes que nós teríamos Ela é para o uso industrial Mas o processo todo eu preciso extrair de algum lugar Uma são renováveis porque elas Ou seja, estão aí Eu não vou comprometer o futuro dela Por exemplo, o sol O sol existe Nós não vamos um dia apagar a luz do sol O vento, pela própria característica natural Do planeta Sempre haverá vento Os rios Aí é um cuidado Será que nós teremos os rios Indefinidamente, professor Allan? Se cuidarmos, né? Se cuidarmos Mas pela tendência do que está acontecendo até hoje Da humanidade até hoje Nós estamos preservando Nós estamos cuidando Estamos conservando Exatamente A gente vê aí Algumas problemáticas se instalando no país Por causa da falta de preocupação Sim Com os rios Mas acreditamos, né? Num futuro, né? Possamos Possamos assim como até nas nossas aulas Conscientizar Da necessidade de preservar Não só o meio ambiente Como também o que é resultado Do uso dele Que no caso As energias As energias O produto energético Perfeito Então, veja A energia hoje Ela é um produto Professor Allan É difícil a gente entender Que energia é um produto, né? É interessante Porque, na verdade O ser humano, né, professor Luiz? Ele é muito palpável Palpável Energia é uma coisa que a gente não vê Não vê Não vê Mas percebe, né? Se a gente parar para pensar Como é que a gente toma aquele banho quente Como é que a gente consegue ler aquele livro à noite Não é a base de vela, né, professor? Exato Então, é um produto comercializável Não é palpável Eu não toco Mas, no entanto, é comercializável Ué, tanto é que eu pago por ela Eu pago pela água Mas como a fonte Sim, eu estou pagando pelo tratamento da água Ou seja, como se disponibiliza ela Então, eu vejo que a energia é um produto Do qual quem fornece Ele não faz questão Não é que não faz questão Ele trabalha para que a pessoa não gaste em demasia Mas que ele tenha um controle a respeito do gasto E, normalmente, é contrário do mercado Porque o mercado, quanto mais se vende O mais lucro a pessoa quer oferir Mas, no entanto, há essa preocupação Porque os recursos são finitos Aí, então, vem essa preocupação Vamos entender Uso racional de energia Não é corte Não é privar do uso Mas, sim, desfrutar do conforto Eliminando o desperdício Registrem isto Não é corte Não é deixar de usar É eu usar com sabedoria É fazer bom uso do que está sendo disponibilizado Não é verdade, professor Allan? Exatamente Então, o uso racional de energia É cuidar da eficiência energética É eu fazer bom uso É eu cuidar Eficiência energética é Eu ter o maior resultado Com o produto que está sendo oferecido Por que é que nós vamos gastar excessivamente Por exemplo, que eu toquei o exemplo Nós fizemos aqui da lâmpada Por que é que nós vamos usar uma lâmpada Que gasta, consome mais energia Sendo que nós queremos dela luz Então, vamos usar uma lâmpada Onde fornece a mesma intensidade de luz No entanto, com menor consumo de energia Isto é eficiência energética E não só na lâmpada Todos os equipamentos Hoje nós veremos um selo que todos já viram no mercado Mas é como se fosse uma premiação Um reconhecimento Um reconhecimento por aqueles que trabalham com eficiência energética Por isso, economizar energia é um dever de todo cidadão Então, é necessário que nós tenhamos essa consciência Economizar energia é um trabalho É uma preocupação É um compromisso para todo cidadão Bem, com relação a esse selo que nós falamos Tem um selo para o céu Acho que todos nós já vimos Ultimamente Na maioria dos produtos eletrodomésticos Um selo para o céu Ou uma etiqueta Onde fornece a característica do selo para o céu Então, o selo é esse aqui Quando nós vemos um selo de correio É homenageando algo, não é professor? Os selos de correio para você postar Tudo bem, eu vou, é, caracteriza Tipo assim, é o valor que eu pago Para colocar aquela correspondência Mas, no entanto Tem uma homenagem ali por trás Expressa em cada selo Tanto é que os colecionadores de selo E hoje, com relação ao bom uso A eficiência energética Aos fabricantes Que atendem a esse pré-requisito De fornecer um equipamento De disponibilizar um equipamento Que consome menos energia Ele recebe o selo pro céu Mas, o que é pro céu? Pro céu vem do Programa Nacional De Conservação de Energia Elétrica Então, o selo pro céu é um item A etiquetagem, que chama para dar aquelas etiquetas Com relação ao consumo de energia É um item desse programa pro céu Perfeito? Vejamos um pouco mais Do que é esse programa Ele é um programa do governo federal Coordenado pelo Ministério de Minas e Energia E executado pela Eletrobras Ele foi instituído, você imagina Há quase 30 anos atrás Em 1985 Para promover o uso eficiente Da energia elétrica E combater o seu desperdício Professor Allan Vê que essa preocupação não é só de agora, né professor? Exatamente Naquele momento já se pensava Olha, a economia vai crescer Não só do país, mas mundial E as fontes de energia Em 1985 Um pouco antes No final da década de 70 Começou um problema sério do petróleo Tem uma escassez do petróleo Olha, o petróleo começou a ter uma alta considerável Aí por trás da alta do petróleo Veio alta de toda Uma inflação enorme Onde os países não tinham controle da economia Mas naquele momento começou a se pensar Mas pera um pouquinho Não é porque era a maior fonte O Brasil tinha um manancial hídrico muito grande Mas no entanto Precisava-se construir mais hidrelétricas E o custo das hidrelétricas É consideravelmente alto E naquele momento observou-se Que o desperdício também era enorme Tem uma curiosidade Que logo nós chegamos lá Então Aqui As ações do Procel Contribuem para o aumento da eficiência Dos bens e serviços Para o desenvolvimento de hábitos Guardem isso Desenvolvimento de hábitos E conhecimento sobre o consumo eficiente de energia E além disso Prostergam os investimentos No setor elétrico Mitigando assim os impactos ambientais E colaborando para um país Para um Brasil mais sustentável Olha É educacional Quando nós falamos em mudar hábito Automáticamente nós pensamos em disciplina Disciplina sim De orientação Mas o programa Procel Tinha este cunho principal Reducar o povo no tocante ao uso Redirecionar costumes Hábitos para os fabricantes Trazer essa preocupação De maneira que não fosse Privilégio de poucos Mas de toda a sociedade Técnica e não técnica Mas todos têm essa preocupação No tocante ao uso da energia Vejam aqui O programa É uma curiosidade Que eu gosto muito de falar sobre isso A meta do programa para 30 anos Eles olhavam para hoje Dizem Vamos pensando Hoje assim Atualmente 30 anos depois Imaginamos o ano de 2015 O que se esperava conseguir em 2015 Olha Redução nas perdas técnicas das concessionárias Racionalização do uso da energia elétrica Aumento da eficiência energética De aparelhos elétricos E outra Se for mantida a estrutura atual De uso de energia Projetava-se naquele momento Uma necessidade de suprimento Em 2015 Em torno de 780 terawatts ano O que é isso? A quantidade Tera É 10 elevado a 12 Um bilhão Não, um trilhão Um trilhão De watts Vamos multiplicar isso por equipamentos Faça essa conta Pega a potência de um chuveiro elétrico Quem sabe vai ver o quanto gasta um chuveiro Quantos chuveiros elétricos estão aqui Sendo utilizados Equivalente Para você ter uma ideia Isso daí quer dizer Se nós eliminássemos aquele desperdício Professor Alan Isso aqui é muito sério Se economizaria 130 terawatts hora Essa produção seria equivalente A construção de duas usinas de Itaipu Isso aqui Está no documento oficial do Procel Da Constituição O que seria As duas usinas Duas usinas de Itaipu Itaipu hoje É qual? Acho que é Em termos de ordem de grandeza Vamos pensar Tem um complexo de usinas do Madeira Em Rondônia Que eles As duas juntas Dão 10 mil megawatts Megawatts Itaipu dá 15 mil megawatts Então uma Itaipu É um complexo de madeira e meio Então duas Itaipu Seria três complexos madeira Sendo construído Ou seja Seis usinas Nesse porte Dá para imaginar a dimensão? Só para alimentar O desperdício Então O desperdício Ou seja O mau uso Uma lâmpada Que está acesa Que não precisava estar acesa Um equipamento Que você ligou E esqueceu ligado Um uso Exercebado Ou seja Aquela falta de critério Ou seja Falta de racionalidade Não tem outra palavra a dizer Com todo respeito A quem esquece Uma lâmpada acesa Uma lâmpada É o mínimo É um detalhe A preocupação também É com relação aos equipamentos E o consumo dele Tecnologia Para reduzir esse custo Mas vamos avançar Fontes alternativas Aí nós precisávamos De fontes alternativas E que fontes alternativas São essas? Como é que eu posso suprir? Eu vou usar Por exemplo Eu quero água quente Preciso de água quente Se eu preciso de água quente Como que eu vou suprir? Eu quero água quente Eu preciso usar chuveiro elétrico? Nem eu vou lá para o fogão Esquecer Aquecer Uma vazia de água Mas nós estamos Acostumados Com facilidade A fonte alternativa Ou é aquela Que eu vou alterar Aquela principal Que eu uso Por exemplo Se eu quero aquecer água Eu não preciso necessariamente Para o fogão Aquecer uma água E a luz do sol Que aquece uma água Como é que eu posso fazer Esse sistema Para abastecer uma casa? De maneira Mecanicamente Ou fisicamente Usando o processo Natural de conservação Ou outra fonte de energia A fonte alternativa Aquela que muda o natural Por exemplo Eu tenho uma usina hidrelétrica Para menor minimizar o impacto Já falamos Vou usar uma outra fonte Do vento Eu vou usar o sol Mas eu queria tratar hoje Sobre essa questão Sobre a quantidade De água quente Que se usa no país Quantidade não Só para a gente usar Como um fator Para evidenciar o caso Água quente Quantos chuveiros elétricos Nós fazemos ideia Que tem no país? Vamos pensar no Brasil Não é professor? Quantos chuveiros elétricos Tem? Gente Se nós tivermos aqui Uma população Deixa eu ver aqui Aqui uma população Hoje no Brasil 200 Milhões De habitantes Se eu tiver a média De 5 pessoas Por família Eu vou ter 5 pessoas aqui Divido por 5 Vai dar 40 Milhões De residências Seria isso? Não 5 pessoas Da 40 Se eu estimar 40 milhões de residências Se eu estimar Que 10% Dessas casas Tem um chuveiro Pensamos 10% Daqui vai dar 4 Milhões Opa 4 milhões De chuveiros instalados Você já imaginou Que a média De um chuveiro Hoje Tá 5 mil Watts Uma média De 5 5 mil Watts Fazendo essa conta Aqui Se eu multiplicar Isso vai dar igual A quanto? Fazendo um processo Inverso Um ciclo Pra enxergar o resultado 5 mil Vezes 4 mil Vai dar quanto? 20 Bilhões 20 Bilhões De watts Gente É muito watts Só pro chuveiro Só pro chuveiro Agora é claro Mas nem todo mundo Liga ao mesmo tempo Tem uma taxa de ocupação Mas 20 milhões de watts Agora você vê 15 minutos por dia Gente Sem que nós tenhamos Uma fonte alternativa Que hoje é disponibilizada Tipo assim Que uma sociedade do sol Coloca aqui Um aquecedor solar Caseiro Poderá ser Que você está Numa região Onde não faz calor Não faz frio Mas no entanto Na madrugadinha Você quer aquecer a água Ou então Se você usar Um aquecedor solar Pra aquecer a sua água Você diminui A quantidade de água De tempo Que o teu gás Fica aceso Pra você não der Ou ferver uma água Você tem uma água morna O processo de limpeza Quando você usa Uma água morna É muito mais eficiente Então é estratégico É meu novo arquiteto Pensar no projeto De uma construção Onde já tem Um aquecedor normal E esse aqui Um aquecedor solar De baixo custo Que é disponibilizado Um projeto Tá aqui o link Sociedade do sol Uma ONG Onde disponibilizou Olha Aquecedor solar De baixo custo Gratuitamente Você projeta isso aqui Com tubo PVC Faz um exemplo Eu tô aqui Um aquecedor solar De baixo custo Disponibilizado Projeto Os modelos Pra uso doméstico Tem um material Interessantíssimo E outra Dá Essa sociedade do sol Te dá Tem um conteúdo didático Pra você orientar Na tua instituição É muito interessante Né professor E olha aqui Com tubo de PVC Uma caixa de PVC Um tubo de PVC Esse aqui É forro de PVC Montado Agrupado num cano Tem a água A água fria Entra por aqui Pelo processo Normal de aquecimento No processo Diz o seguinte Que o ar quente Sobe O ar frio Desce Ou seja Nesse caso Como é inclinado A água fria Está aqui O sol vai Aquece Ela vem pra cá Automaticamente Ela aqueceu Ela começa A vai pra parte Superior da caixa D'água Aí começa O processo De aqui Interno Começa o processo De troca térmica Você aquece Uma água Digo pra você De acordo Com o local Essa água Às vezes você não consegue Colocar a mão Né professor Exatamente E de baixo custo E tem umas dicas Interessantes Não vem aqui O nosso caso É só divulgar Vale a pena Você olhar E as atividades Da escola Você faz Experiências Experimentos Com relação Ao aquecedor Solar Caseiro Tem umas dicas Interessantíssimas Uso racional De energia Aí nós perguntamos Na escola Que você trabalha Existe algum programa Que visa a redução Do consumo de energia Ou seja Nós temos algumas dicas No site Do Procel O Procel Que nós falamos Que é uma campanha Educativa O programa Procel Tem um site Dedicado a ele Está aqui o endereço Dele Está certo Onde ele tem Vários materiais Disponibilizados Para que você faça O uso racional E implemente Não na indústria Na sua casa Na escola Tem um programa Específico Voltado à escola Então Veja aqui Procel Educação O Procel Educação Tem um programa Voltado à educação básica Educação técnico De nível médio Escola de nível superior Está no Procel Educação Você faz o seu link O Procel Educação Tem como objetivo Agregar ao processo Educativo Formal do país Informações Complementares Ao programa De ensino Com vista Na difusão De difusão Das medidas De conservação De energia Entre professores E estudantes Dos três níveis De ensino Interessante Não é professor? Muito Esse material É muito rico Vale a pena Porque nós precisamos Reeducar o nosso povo Olha E não é só Aluno Infantil Não Até o nível superior Mestrado Nós já vemos Pessoas que incorrem O erro Do desperdício De energia O Procel Ele tem outras linhas De atuação Que abrange Diferentes segmentos De consumo Ele vai Por exemplo A atuação Está conquistada Em meio de subprogramas Que são O Centro Brasileiro De Informação E Eficiência Energética Procel Info Eu tenho Eficiência Energética E Edificações Procel Edifica Selo Procel Que nós mostramos Há pouco Dos equipamentos Eficiência Energética E equipamentos Eu tenho Procel Indústria O Procel Sanear Que é para o saneamento ambiental O Procel EPP Que é para pedidos públicos Procel GEM Que é Gestão Energética Municipal Procel Educação Eficiência Energética Da Iluminação Pública Então ele procura Ser o mais abrangente possível Para reeducarmos No uso racional Da energia Vale a pena Nós sermos assim Clientes desse site Usuários desse site Não é professor? Imaginava essa abrangência Que nascia desse programa? Exatamente A gente vê que Em todos os nichos De atividade econômica A gente encontra Um selo adequado Para a situação Perfeito E hoje tem Tendo Procel Edifica Tem até o selo O selo verde Né professor? Para as construções Lembrando que assim Cada selo desse Né? Não dá só uma Não dá só Uma beleza Para edificação Né? Para você falar Para os outros Digamos assim É um valor agregado Que você coloca Você coloca No prédio Na instituição Né? Que pode ser também Até Um passo Para ganhar Financiamentos Financiamentos Esse tipo de coisa É uma contribuição Para a sustentabilidade Mesmo ambiental Isso a nível mundial São ações Que potencializam Você fica amigo Do meio ambiente Vamos dizer assim Então está aqui O Procel Informação Direciono vocês A se cadastrarem No site Isso aqui é o meu Eu tenho o meu cadastro Tá professor? Sou Participo Disponibilizo Vejo aqui Eu tenho aqui Uns programinhas de rádio Trinta programas de rádio Dois minutos Aonde uma mensagem Bem rica Para a educação mesmo Tem material Aonde eu tenho aqui Para a educação infantil Com cartilhas Eu tenho aqui vídeos Aonde eu disponibilizo São vários vídeos Inclusive aqui tem um Que é Vida de República Que ele pega uma realidade Entre jovens E os jovens Como é que eles Desperdiciam eles Entre si Há um processo Bem interessante Dinâmico De aprendizado Onde pega situações reais E você traz ele Para a realidade Para a realidade Para a realidade É redundância Processos reais E você aplicando ele Ou seja No conceito de eficiência energética Perfeito Mas sim Vamos então agora Ligar esses equipamentos Para quando nós pensamos Em ligar os equipamentos A primeira coisa Nós precisamos De uma tomada Né professor De uma tomada Como é que nós vamos Primeiro passo Eu quero ligar meu equipamento De uma tomada Nada de gatilho Nada de gatilho E hoje Mais ainda Nós temos Precisamos dos Plugs Das tomadas Nas tomadas São Os orifícios Aonde A fêmea É macho Para o plug O plug é o macho A tomada é a fêmea Ou seja É chamado assim Viu gente Eu tenho interruptor Onde eu ligo e desligo E as tomadas Aí você já fala Professor Mas que variedade é essa E tem muito mais Eu só trouxemos esses aqui Mas tem muito mais Mas o nosso padrão A partir de 2010 Para cá Efetivamente 2011 Este é o modelo oficial É o 2P P P E o T Então é chamado de 2P Mais T A norma brasileira Da BNT A 5410 Ela estabelece Que por medida de segurança Tornou obrigatório O uso do pino terra O pino do fio terra Na tomada Agora imagina É obrigatório Sim é obrigatório Professor Mas essa aqui não tem o fio terra Tem PPT Esse aqui não tem Só tem os dois pontos Esse aqui só tem os dois pontos Mas não tem o terra Para que é o terra? É obrigatório que se tenha E digo Esse padrão Esse padrão que foi tomado Por que que mudou? Isso criou assim Um desconforto generalizado Por que é que mudou? Gente Padrão é padrão Tinha que seguir o modelo Agora O mais próximo Que tinha De um padrão De uma norma Que nós já tínhamos Era esse Exagonal E Ou seja Adaptou-se Para colocar o pino terra ali Porque se você pegar A nível mundial Cada país Cada fabricante Quer impor ao mundo O seu modelo E de repente Nós já tínhamos Um modelo sendo seguido Que já tinha uma norma Então Qual o modelo? Isto veio Embaixo de muito estudo E se nós olharmos A atenção Nós vamos agradecer Porque nós temos Um padrão nacional Esse modelo É só usado no Brasil O 2P mais T Mas é um modelo nosso Criado por nós De acordo com a nossa necessidade E com detalhe Essa tomada Nós temos dois padrões Primeiro Evita choque Porque eu vou ter o fio terra Para explicar Por que do fio terra E por outro lado Eu tenho dois padrões Estabelecidos Para 10 amperes E para 20 amperes O que quer dizer isto? A capacidade de corrente Que passa Já vimos isso Nos modos anteriores Cada equipamento Puxa uma corrente Precisa de uma energia Para ser alimentada E essa energia Dá para uma corrente elétrica Lembra da aula? Então Você vai ver Que tem equipamentos Que ele pede Não Eu preciso de um pino Mais grossinho E o de 20 amperes Por exemplo De um fone de microondas Ou às vezes Tem alguma chapinha Algum secador de cabelo Ele não entra Na tomada natural Por que? Porque ele puxa A corrente maior Se ele puxa A corrente maior Nós vamos evitar O aquecimento E derreter Essa isolação A ponto de provocar Um curto Então o padrão Hoje foi bem claro Não é isso professor? Então você controla Exatamente De acordo com Utilizar a aplicatividade Do equipamento Você não liga Na tomada menor Por exemplo Se é um de 20 amperes Você consegue usar Um pouquinho mais baixo Normal Mas o de mais potência Não É muito comum As pessoas Reclamarem Dessa alteração Mas quando você Para para pensar Nos benefícios Que ela trouxe Sim Principalmente a questão De ela ser Ela ser mais interna E evitar A questão do choque elétrico Sim Então você não expõe A pessoa ao risco Então aí é que entra Aterramento O que é? O choque elétrico Olha A nossa definição Aterramento O que é? É A ação efetuada Não está no modo Mas anota isso aqui Que vale a pena A ação efetuada Para equipotencializar O que é isso? Equipamentos Pessoas Etc Ao mesmo potencial Da terra Evitando DDP Diferença de potencial Lembra do professor Que veio aqui de física E consequentemente Fuga de corrente elétrica Provocando o choque elétrico E fio terra É o elemento Usado para que A ação acima Seja executada O que é aterramento? Nós temos um referencial De potencial Que foi tomado Como a terra Então a terra É considerada como sendo Um zero volts Ah porque não tem tensão? Não, não É a referência Nós vamos tomar Desse marca inicial Zero volts Está aqui na terra Porque se eu estou Na terra Eu não tomo choque Se eu tenho um fio De 110 volts Se eu estiver isolado Se eu não estiver Isolado com A sola de borracha Ou num pio Ou seja Eu estou isolado Eu não estou em contato Com a terra Eu posso até pegar Num fio Olha Não vai fazer isso Assim inadvertidamente Para ver Mas eu posso pegar Num fio Energizado Em fase E você não leva choque Por que não leva choque? Choque É a corrente Circulando pelo corpo Então O fio terra Vai evitar Exatamente isso Por que? Você já imaginou Tocar naquelas Superfícies Aonde ela é Um balcão Chega num balcão De uma panificadora De uma lanchonete Encosta e leva um choque Por que? Aquele equipamento Apesar de ser metálico Ele tem uma carga estática E não está aterrado Precisa se aterrar O equipamento Todos eles Por isso Esse fio terra Automaticamente Ele liga Todo o chassi A estrutura Do equipamento Ao potencial Da terra Para evitar Como nós estamos Na terra Se está ou não Com sola de borracha Você não vai levar choque Porque você está No mesmo potencial Daquela superfície E se tiver Uma descarga elétrica Um curto circuito Dentro do aparelho Não fica Na superfície Você vai estar Na terra Você está No potencial Da terra Então Aterramento É esta ação Equipotencializar É tornar No mesmo potencial Da terra Equi Igual Né professor? Exatamente Está claro isso? Está assim Bem objetivo Professor É técnico Mas é isso Né gente? Interessante Essa parte do aterramento Nem eu conhecia Né? Né Então Procurar para trazer Esse conceito Confesso Falei Não Deixa eu trazer Numa linguagem Que não vai ser técnica Mas ou seja Tem que usar o termo técnico Mas que seja Fácil De nós Assimilarmos ele Então O objetivo Dos aterramentos É assegurar Sem perigo De escoamento Das correntes De falta E de fuga Para a terra Satisfazendo A necessidade De segurança Das pessoas Perfeito? Então O aterramento É para isso Agora imagine o seguinte Eu vou usar Para acender uma luz Por exemplo A luz Eu vou usar Eu vou usar Interruptor Agora tem Na postila Tem algo que fala Exatamente sobre Como é que eu aciono Uma lâmpada No quarto Na porta E eu Foi para a cabeceira Da cama Tem um interruptor Eu vou usar Só uma ligação Paralela Que chama Triway O triway Ele Ou seja Ele Vai fazer O uso Desse sistema Pode ser Ou seja De uma escada Para você acionar De dois Ambientes Por exemplo Eu tenho aqui O fase E o neutro Eu quero Acionar Uma lâmpada Se eu ligar Direto Aqui Ou seja A lâmpada Acende Agora tem um detalhe Eu quero Acionar Essa lâmpada De dois lugares Quero colocar Um interruptor Em dois pontos Como que eu vou fazer Imagina Eu não tenho Duas saídas aqui Que alimenta a lâmpada Eu tenho Uma chave Espera um pouquinho Eu tenho fase Espera um pouquinho Da lissupa Deixa eu corrigir Aqui Eu tenho uma lâmpada Eu ligo Um fio direto Mas ao mesmo tempo Eu quero um interruptor Eu vou perder Só um deles Eu tenho uma chave Onde eu posso Ter dois caminhos Aqui O fase E o neutro Vai chegar aqui Eu tenho dois caminhos E eu tenho uma outra chave Onde eu faço O interruptor De um lado E um E dois Qual que é a direção? Eu posso ir por esse caminho Eu viro essa chave Pem um pouquinho Essa chave Aqui Vem por um caminho Por esse Ou Eu posso fazer Depois Se eu acionar De repente Se eu mudei essa chave aqui Ligo Ou seja Eu apago do outro lado Acendeu aqui Acendi aqui Apago do outro lado Ou Vice-versa Então O Trio E é Caminhos diferentes Para você acionar Perfeito? O esquema de ligação dele Agora Outra coisa que ajuda Na economização de energia Às vezes eu preciso diminuir A intensidade da lâmpada Eu uso um dimmer Eu vou dimmerizar uma lâmpada Só alguns tipos de lâmpada Nem todos É tipo um botãozinho Aonde eu uso Para aqui Um dimmer É um 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 Giro E girando ela Eu vario a intensidade luminosa De uma lâmpada Outro caso Um sensor de presença Ou Por exemplo Se tiver movimento Esse sensor é tal Que ele capta pela movimentação Da pessoa Ele fecha uma chave E acende a lâmpada É muito útil Para os banheiros de escola À noite Corredores Ou Diferentes situações Por exemplo À noite Eu quero pegar uma luz de pátio Ah Você esqueceu Ou acesa durante o dia Não Com a foto Célula É tipo um interruptor Um sensor Que é de luminosidade Tem luz Ele abre Fica aberto Não tem luz Ele fecha Você Aciona Ou seja Você controla Tem uso racional de energia Cabos Precisa dos fios Tem que ser dimensionado Fio É um fio único Cabo É vários fios juntos Então Bem simples Bem objetivo Então Fio É único Cabo Vários fios enrolados Num cordão Está aqui Olha Eu tenho Um cabo Com vários fios Então Conjunto de fios Encordoados O que nós precisamos? Dimensionar Nossos cabos De acordo com a norma Olha aqui A norma A BNT Novamente 5410 Instalações elétricas De baixa tensão Ou seja Entre os diversos Critérios De dimensionamento De circuito Está a tensão especial Sobre as cargas Dos equipamentos Quanto é que ele puxa De corrente Cada equipamento Ele tem uma capacidade Ou seja Tem uma potência Que ele vai Consumir Tanto de energia Que ele precisa Para funcionar Perfeito? Mediante Essa potência É que eu vou pagar Depois o quanto eu consumi O quanto eu usei Mas luzes piscando E disjuntor desarmando São exemplo De circuitos Mal dimensionados Conexões mal feitas Entre os cabos São os principais vilões Então isso aqui Tem que estar atento A essa questão O cuidado Uma luz piscando Um disjuntor desarmando Não é botar um maior não Veja o que é Que está acontecendo Se o cabo Suporta Aquela corrente nova Que está puxando Porque as vezes Você coloca um equipamento De mais potência E não trocou o cabo Porque você coloca O cabo de acordo Com o equipamento Que você vai utilizar Ou de acordo Com a carga instalada Então Os cabos Passam por dentro De eletrodutos É o meio Pelo qual tem O eletroduto flexível E o rígido Você vai só O duto Aonde os cabos Você passa dentro Para evitar Que seja prensado Ou seja uma quina Para evitar Que danifique E perca a isolação Porque os cabos Todos eles Têm uma isolação Por quê? Para aquele fio Não dar choque Aonde passa energia Não dá o choque Então os disjuntores São elementos Que eu vou usar De acordo com a corrente Que passa por ele Ele suporta Você vai ver que todos eles Têm um numerozinho aqui No botão Aquele número Especifica a capacidade De corrente Que ele pode passar por ele Então se ele desarmou É porque O equipamento Está puxando uma carga Que ele não suporta Não basta só trocar O disjuntor Tem que analisar também O cabo E por que é Que está aumentando A corrente Será que o equipamento Que está com problema Precisa de uma manutenção Precisa de cuidados A partir disso E tem um outro dispositivo Que é mais recente Chama o DR Disjuntor DR Esse disjuntor Já tem uma característica Tremenda Porque em alguns Em cozinhas Em lavanderias Onde tem uma superfície molhada É comum as pessoas Tomarem choque Por os equipamentos Que molhou O equipamento elétrico Funcionando Carga estática Ou seja O DR Ele vai verificar Se a pessoa pegou No equipamento E levou um choque Se uma corrente elétrica Pegou um choque É porque vai para o terra Se teve uma corrente Uma fuga de corrente Que não passou Pelo circuito normal Que vai pelo DR Ele desliga E desliga o equipamento Ou a pessoa Não toma choque E o interessante É que eles são Bem sensíveis Para qualquer corrente mínima Ele corta a corrente Outro dispositivo São os quadros de energia Que eu vou utilizá-lo Nas casas Para que Através dos quadros de energia Eu faça os meus circuitos Para ligar tomadas Para ligar lâmpadas Para ligar Por exemplo Áreas Áreas de serviço Só ar condicionado Então Através desse quadro de energia Que eu distribuo Os meus circuitos Ou seja Eu tenho O principal Sendo alimentado E daqui Eu tenho tipo Um barramento Onde eu distribuo eles Para vários circuitos Por exemplo Esse daqui Para tomada Esse aqui Para ar condicionado Esse aqui Para iluminação Um exemplo Perfeito Ou De acordo com a tua necessidade Está aqui Você vai usar o disjuntor E não esqueçam Não esqueçam De colocar aqui Uma etiqueta Identificando Para que é Aquele disjuntor Né professor É bom identificar isto Exatamente Senão você vai ficar lá Caçando Caçando Desliga todos Desliga toda a casa Para ver Que de repente O último Normalmente é assim O último Se desliga É aquele Que você queria desligar Exatamente Normalmente é assim Pois bem E com relação A carga dos equipamentos Na postilha Traz um pouco De informação Do nosso material De apoio Mas eu estou colocando Disponibilizando Um Um material Das semigas Centrais elétricas De Minas Gerais Esse material É muito rico E atualizado Agora em 2010 Onde ele traz aqui Eficiência energética E o consumo Dos equipamentos Ele te mostra Exatamente Cada equipamento Quanto é Que ele consome Porque nós Como usuários Podemos saber Pera aí A minha conta Veio alta Mas veio alta Porque será que É o meu relógio O meu de medidor Que está desregulado Ou é porque Eu usei mais Do que é necessário mesmo Mas tem que ter uma noção De quanto é Que consome Nós principalmente Que estamos passando Nosso curso Teremos que saber Calcular o consumo De energia Essa cartilha Baixem ela Vale a pena Está em PDF Disponibilizado Gratuitamente Para as centrais elétricas De Minas Gerais Tem da Eletrobras Também Mas essa aqui Eu achei que está Uma linguagem Bem fácil de acesso Tem aqui Olha Até aparelhos Blue Ray Já Ou potência média Em watts Do aparelho Dias estimados No mês Média de utilização Por dia Qual o consumo Em quilowatt e hora Mês Depois só basta Você saber Quanto custa Cada quilowatt e hora No local Aonde você está Você define O quanto é Que você vai gastar Por mês Você vai definir Olha Na nossa casa Na nossa casa Nós só vamos usar Os equipamentos Tais, tais, tais Tantas horas Por dia Porque no mês Eu vou ter Essa projeção De gasto Interessante Nós fizermos isso Né professor Está aqui Aparelho 3 e 1 Ar condicionado Já tipo janela Ar condicionado Tipo split Aspirador de pó Cafeteira Churrasqueira Chuveiro elétrico Olha aqui a média Dos chuveiros elétricos De 3.500 a 5.000 watts Então você escolhe Qual é Então aquilo que nós Estávamos falando É sério Quando nós temos Saber a potência E economizar Porque num país Todo mundo usando Isto É muito sério Todo mundo usando Ao mesmo tempo Desorganizadamente Ou seja Sem controle Nós podemos Chegar num colapso Eficiência No projeto De consumo Elérico Energético A eficiência De uma edificação É dada Por todo Um conjunto De soluções Adotadas Que tenham Por objetivo Aperfeiçoar O uso Do espaço Né professor E reduzir Ao máximo O custo Pós ocupação Do imóvel E nisso Inclui-se A redução Do consumo Energético Então desde A concepção Do projeto Né professor Exatamente Os green Os projetos Verdes Selos verdes Green building Green building Perfeito Green building Então o green building É um selo verde Que você tem Da construção Da minha construção Já segue Ou seja Segue os padrões De eficiência energética Usei o controle Do uso racional De energia Não há desperdício Eu posso coletar Água da chuva Posso usar equipamento Com aquecimento solar Posso usar Outras fontes Alternativas Ou seja O telhado verde O que é telhado verde Fizeram um gramado Em cima do telhado Né professor E isso funciona Isso funciona Por causa Na temperatura Do ambiente Então Os nossos arquitetos Hoje estão difundindo Muito essa questão Do selo verde Da edificação Os projetos novos Aqui Como estimar O consumo mensal De energia Lembram C Consumo Onde C Consumo De cada aparelho P Potência em watts De cada aparelho E T O tempo em hora De utilização Para o consumo total Basta somar O consumo De todos os aparelhos Na tua casa Soma todos os aparelhos Que você tem Só que nem tudo Está ao mesmo tempo Você vai ver Quanto tempo Que eu gasto Por dia De cada equipamento Você já faz Uma projeção Disto Por exemplo Tem mais aqui Lá no site Da CEMIG Isso continua Ele leva até Roçadeira Para uso Máquina Triturador de grama Para uso rural E residencial Por isso que eu achei Ela muito bem Completa Até para que nós Possamos ver O uso para projetistas Comum Ou você vai no site Do fabricante Procurar os dados dele Mas você vem aqui também Aqui ele pegar Tudo Já foram no site Do fabricante Tiraram as potências Dele E fizeram uma Projeção de consumo Mensal Veja que todos eles Te dão a média De quilowatts Hora mês Aqui Como fazer a leitura Do medidor Nós temos medidor De ponteiros Não é aqui Olha aqui Que coisa Isso é muito complicado Não é complicado Não É fácil Eu vou aqui usar Unidade Dezena Centena Milhar Olha Só que o meu número Aonde estiver o ponteiro Vou ver aqui Se ele estava aqui Olha Aqui está perto do zero 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 Olha Pouquinho para frente Zero Aqui seis Entre o cinco e o seis Olha Aqui Entre o cinco e o seis Seis Aqui o quatro Então você Para onde ele estiver próximo Você vai Anota o número É a sua leitura Ah mas precisa estar em cima Não Naquele espaço Passou o número Já conta como tal Passou o cinco Já veio a cinco Passou o seis Já é seis Ou seja Porque o fator Está na outra casa Perfeito Você vai Sendo decrescente Então Eu pego Se eu for fazer um consumo diário No início Eu pego Ou seja Peguei no início Uma leitura Pego A outra leitura Num outro momento Faço a subtração Dos dois Eu vou ter Quanto for o consumo diário Por exemplo Ou semanal Ou mensal Para você ver Como é que está se comportando Tem o outro O ciclométrico Isso aqui já é mais fácil Porque automaticamente O ciclométrico Ele já vai te dar direto O valor em quilowatt e hora Que você está sendo consumido Você vai lá Anota o valor Que você tem Do momento Você anota o valor inicial Anota o valor Do final do dia Por exemplo Subtraiu Está aqui O qual foi o consumo Ou então você vê Como é que se deu essa semana Ah no final do mês É a minha conta Mas como é que se comportou isso Ao longo do mês Perfeito Está essa daqui Como fazer a leitura do mentidor Está aqui Está essas dicas E diria mais o seguinte Precisa de alguns cuidados Para que nós possamos Medir Para olhar Esses medidores Não podemos fazer Inadvertidamente Tem alguns cuidados Precisa ser tomados Mas no entanto É sempre bom Tem algumas dicas Aí na nossa apostila Mas é sempre bom Ter um eletricista Onde pelo menos Na primeira vez Te dá todas as dicas E você não ficar mexendo Em chave aleatória Para ler medidor Não precisa desligar Nada O máximo é abrir a tampinha Que lá está os dados Professor É muito assunto Muita informação Mas foi a notícia da ativa Sim, sim Vamos lá para as atividades Agora Vamos então Vamos Até já Olá Estamos de volta Para agora Nossas atividades Para esse momento Especial Que vale sempre a pena E esperamos que hoje De fato aconteça Né professor Arala Aquela ação Exatamente professor Agora é a hora Que eles invadem Invadem nosso espaço Essa ação Que hoje aconteça Né professor Arala É verdade É verdade Estamos recebendo Aqui algumas Contribuições Que maravilha E vamos lá Contribuir pessoal Pessoal de lá De Espigão Pessoal aqui De Cujubim De Alta Floresta Vamos fazer chamada Né professor Oi Vamos fazer chamada Vamos fazer chamada Aqui ao vivo Para ver se Todo mundo aparece Acabou de chegar Mais uma contribuição Isso Olha Tem as questões Nós colocamos Mas você pode Nesse momento Nesse espaço É o momento Que você Interage conosco Então Mande a sua contribuição A sua pergunta Ou a sua sugestão Também Estamos aqui Para ouvi-los Esse momento É o momento Onde nós Compartilhamos Espaços Exatamente Até então Nós só vamos No espaço De você Agora hoje Vocês adentram O nosso espaço Também Essa definição Do professor Arala Foi muito interessante Vamos interagir Os espaços Vamos às atividades Então Vamos lá professor O que nós temos Para hoje Questão número 1 Na sua opinião O que é E o que não é Uso racional De energia Perfeito Nós demos uma dica Falei lá Num slide Mas o que você Entende por isso Uso racional De energia Questão número 2 Com as suas palavras Como se definir O que é Aterramento O que é Que você Entendeu Por aterramento É a hora de você Expressar Perfeito E Terceira questão Como caracterizar A eficiência energética Do projeto No consumo energético Como caracterizar A eficiência Do projeto No consumo energético Me perdoe Como caracterizar No nosso módulo Nosso de apoio Tem uma dicasinha Mas o que você Entendeu a respeito disso Como caracterizar A eficiência do projeto Questão número 4 Quais medidas De segurança Lhe chamam A atenção Para efetuar A leitura Do medidor De energia No módulo Também de apoio Tem lá Várias Dicas Critérios Cuidados Que se tomar Para entrar Próximo ao medidor E aqui nós vamos Tratar um pouquinho Mais sobre essa questão De segurança Daqueles equipamentos Ali Perfeito Perfeito Vamos lá Como é que está A participação dele Professor Professor Já chegou Algumas questões Aqui Estamos recebendo Uma a uma Temos a questão Número 1 Temos a questão Número 2 3 e 4 Olha que maravilha Vamos começar Então Vamos Então vamos lá Eu ainda até peço Para o pessoal Contribuir ainda mais Que ainda está faltando Alguma Pessoal que às vezes Contribuiu com uma questão Não contribuiu com a outra Então por favor Vamos aí enviar as respostas Tá pessoal Que assim a gente consegue interagir Então na questão Olha só Acabou de chegar mais uma Aí Na questão número 1 Vamos voar hoje Lá para Espigão do Oeste E para quem Quem é o primeiro Quem é o primeiro Só podia ser ele O Paulo Paulo Então o Paulo Ele contribuiu Da seguinte forma Ele falou que o uso racional De energia É usar com sabedoria Sem desperdiçá-la Não usar lâmpadas De alto consumo Sem necessidade Já o uso Irracional de energia É a lâmpadas Acesas Sem aproveitamento Aparelhos ligados Como TV e outros Sem que ninguém Esteja usando E também aparelhos Sem selo Procel Perfeito É interessante Que isso que o Paulo Falou É É uma questão de lógica Sim Professor Então assim Entendemos que Se é uma TV Se não tem ninguém assistindo Uma televisão Tem que desligar Então na verdade O próprio O próprio racionamento De energia É um Como é que fala É uma questão De hábito Hábito Questão de educação Em hábito Nada mais Sei que o Procel Visava exatamente isso Trabalhar no hábito Das pessoas Então se você Então deduz Que se você educar Uma criança Ela vai adquirir Bons costumes Ao longo da vida Apesar de que Isso poderá Se deteriorar Os bons costumes Perder os bons costumes Ao longo da vida Ou adquirir Outros melhores Exatamente Então ainda Continuando Espirando o oeste A Elisandra Ela contribui Da seguinte forma Sempre também Participando com Nossa Elisandra É verdade Nossa abraça Elisandra Ela vai Ela vai contribuir Da seguinte forma Controlando os gastos Desnecessários Usando de maneira Consciente Evitando desperdícios Essa foi a contribuição Da Elisandra E para a questão Número 1 Temos agora Do Ozimar Olá Ozimar O Ozimar É aqui do Porto Velho Zona Norte Está aqui do nosso lado Está pertinho da gente E aí agora A gente vai Passar a questão dele Aqui Bom Ele diz o seguinte O uso irracional É a utilização Da energia sem desperdício Como por exemplo Não deixar equipamentos ligados Quando não está utilizando O uso irracional Por outro lado É o consumo de energia elétrica Com desperdício Como por exemplo Deixar lâmpadas acesas Quando não necessário Ou seja Quando não estiver Dentro do ambiente Então pensamos Que o uso irracional O uso Praticamente lógico Da energia O lógico de energia Então se você não está De fato Utilizando o equipamento Desligar É que nem aquele camarada Que às vezes Para o carro E deixa ele lá Ligado Deixar ele lá funcionando Só gastando combustível Para manter o ar-condicionado Funcionando Então a questão número um Professor São essas contribuições O professor Está evidenciando algo Por exemplo Nós falamos do Procel Voltado A energia elétrica Mas o Procel Ele visa Uma redução De todas as fontes Redução do consumo De todas as fontes De energia Tem o O Compete Aqui nós falamos O Compete É do petróleo Então do petróleo O que tem Imagina um fogão Com selo Procel Por que? Porque ele consome Pouco gás Ele tem uma eficiência Tal que ele consegue Dar uma chama Ou uma entrada de ar Porque você vê Que aquela A chama do fogão No gás Ele é Depende da engenharia Da boca Da boca Então você consegue Ter um aproveitamento Entrada de ar Coisa assim Tal de você ter Então o fogão Trabalha essa questão Não é só Injeção de gás Do gás Provavelmente dito É A queima do gás Com oxigênio Daquela Daquela queima Precisa do oxigênio Então Não é minha área Então não sei Como entrar em detalhes Mas do consumo Do carro Por que que os carros Hoje procuram Trabalhar na questão Porque para consumir Menos petróleo Porque o programa Do Procel Visa não só Energia elétrica Elétrica está voltada A eletrobras E tal Os carros Também vem com selo Agora Procel Selo de consumo Eles se separam Por categorias Os veículos E aí o consumo É de acordo Com a categoria Então os que são melhores Que mais economizam Tem o selo A E assim por diante Sim Então é etiquetagem Dos veículos Então é a tendência Na hora de você escolher Ah vou comparar Produtos Tem que fazer Essa comparação mesmo Essa lutar E esse é um amadurecimento Cultural Que a gente está fazendo Que antes Digamos assim Antes não havia Uma preocupação Quanto a essas problemáticas Que envolvem Envolvem um Envolvem um consumo energético E hoje Com a escassez Devido ao aumento Populacional Isso se tornou cada vez Vem se tornando Cada vez mais evidente Perfeito Então você vê De certa forma Você escolher Um produto Também diferenciado Um que gasta menos É uma forma inteligente Você está usando De maneira racional Então Como nós estamos Trazendo em evidência O que foi apresentado Durante a aula Desenvolvimento da aula Não é Corte Não é se privar Do uso Uso racional É desfrutar De um conforto Eliminando O desperdício Tudo que for fonte De desperdício Elimina Então você analisa Cada situação Cada caso Opa tem desperdício O que é desperdício? Uso desnecessário Ou uso acima Do que eu preciso Né Olha o meu banho Por que eu vou gastar 30 minutos Se eu posso fazer em 20 Um exemplo É claro Mas você Deixa isso Para o momento Quando você vai Para a piscina Vai para o clube Porque ali Você vai para o clube Não é um exemplo Mas no banho Do dia a dia Não É a higienização Qual é o tempo Que eu gasto por isso Porque além de água Eu estou gastando Energia elétrica Mas eu posso Eu pago Isso aí já é Obtusidade Né Quem pode fazer Eu pago Eu faço Não tem mais espaço Para isso hoje Não É verdade Mas Então vamos lá Para a questão número 2 Sim Na questão número 2 A gente vai começar Lá em espigão também O aluno Paulo Ele descreve Da seguinte forma Eu entendo como Aterramento Sendo Uma haste Ou um cabo Colocado no chão Que serve para receber Descargas elétricas O que você achou Dessa resposta Professor? Olha A haste Fincada na terra Bem colocado Paulo É a forma De eu efetuar O aterramento Tá Mas o que é Que se espera Quando eu Finco uma haste Na terra O processo é esse Tá Porque Quando eu disponibilizo No ambiente Um terra Aquele terra Ele parte Lá Desta haste O circuito Começa lá Naquela haste Porque não basta Só eu ter um fio terra Aqui Se ele não tiver ligado Lá na terra Então ele Ele trouxe em evidência Foi assim Muito oportuna A colocação dele Por que? A haste Enficada Quando você pegou Um material condutor De cobre Porque hoje Além dele Não se corroer Ele tem Ao longo do tempo Ele ainda recebe Uma camada De proteção De acabamento Você finca Aquela haste No solo Você tá fazendo o que? O elemento condutor Prendeu Na cabeça Daquela haste Um fio Muito bem conectado Não pode ter Perda Mal contato Ali E aquele fio Desencapado Mesmo Ele vai Aí ele distribui Por todos Os circuitos Da instalação O aterramento É Equipotencializar É eu tornar Exatamente Toda aquela Planta Aonde passar Aquele fio Ao mesmo potencial Daquela haste Deu pra entender Professor? Sim Ok? Eu só Vou fazer uma inserção Sim Na verdade Ele não recebe Descarga elétrica E sim Não Mantém a Diferença de potencial Isso Pra que A descarga elétrica Não seja recebido Pela pessoa Que Tocou Na tomada Tocou No aparelho Que está Com uma fuga De corrente Bem colocado Agora eu vou ter Uma outra Situação Com relação A descarga elétrica É o para-raio Ah sim Sim Entendeu? A haste Como nós estamos falando Aqui Na nossa Equipotencialização O para-raio E com um detalhe É bom deixar claro Em evidenciar É bem oportuno Essas duas colocações Porque Não é recomendável Não se deve fazer Uso Da malha Isso malha O que? Aquele quadriculado Porque para um para-raio Você tem várias hastes Ou de acordo com Uma instalação Uma escola O aterramento Onde você vai levar Para o centro De processamento de dados Uma haste Só Às vezes Não é suficiente Eu preciso de mais Do que uma haste E para um para-raio E mais ainda Não é recomendado E se não é recomendado Não se pode utilizar A mesma malha Do para-raio Para fazer O aterramento Da instalação São distintos Perfeito professor? Certo Concorda? Por que gente? Se der uma descarga elétrica A descarga elétrica O que é? Naquele momento Da descarga elétrica Tudo fica energizado Se eu tenho O meu terra Da instalação Na mesma malha De instalação Ligada na mesma malha Do para-raio O raio Caiu lá E energizou A casa toda de novo Também Exatamente Então Não se usa É proibido Não se deve Se você ver Isso Manca Pode intervir Porque é um erro Assim grotesco Se utilizar A malha Aterramento De para-raio Para malha Aterramento Da instalação Então você viu A aste fincada Eu vou usar Para o para-raio E para a instalação Dois circuitos Independentes Independente Ideal Que seja Até distante Um do outro Interessante Tivemos mais uma contribuição Que é os 45 do segundo tempo Olha O Antônio Cristiano Também da questão Número 2 Ele disse que trabalhou Algum tempo Na área preventiva De redes elétricas E que na prática É um trabalho De muito esforço físico Tem a finalidade De prevenir Redes De cabeamento aéreo E subterrâneo Sim De descargas atmosféricas Tanto na rede elétrica Como na de telefonia Sim Então é isso Da questão número 2 Ainda temos É o Cristiano né? É o Cristiano Daqui do Porto Velho Zona Norte Sim Nosso abraço Cristiano Boa contribuição E na questão número 2 ainda O Claudinei Aqui também do Porto Velho Zona Norte Ele disse que é o seguinte É um sistema Onde é feito A colocação De artes Cobreadas Astes É Astes Astes cobreadas Artes Cobreadas no solo E conectadas A ele Um cabo de cobre Com a finalidade De escoar Para a terra Cargas elétricas Indesejáveis Então entra naquela Mesma questão né? Que na verdade É a diferença de potencial Que é Perfeito Controlado Exato É Na questão Porque isso Também era uma dúvida comum Achei que era Por isso que eu até comentei Que foi interessante Que eu não sabe Eu achava que era Para descarregar Corrente mesmo Mas na verdade É só para Manter a diferença de potencial E que potencializar Eu tenho potencial De fora Porque nós aqui Temos do solo Do piso Ou seja Ah Outro ponto Estrutura Onde você tem Uma estrutura de ferro De postos De gasolina Imagine O que que ficou Eu tenho Estudo de ferro Arquibancadas Telhados Assim por diante Onde eu tenho Uma aça de ferro Fincada Porque o ferro É condutor Se passou Uma nuvem Eu posso ter Uma descarga Elétrica Por ali Porque ele vai Atrair aquele ponto Você levou Imagina Aqui uma antena O que que eu faço Com um para-raio É interessante Esse ponto Um para-raio Eu tenho aqui Uma torre Vamos pensar Aqui uma aça Do solo Eu vou botar Aqui lá em cima O captor O captador Imagina Que eu tenha Aqui uma altura Ou seja Se eu tenho aqui Dez metros O que que eu fiz Aqui com esse Dez Com esse espaço Eu elevei O potencial Aqui da terra Para esse ponto Aqui Se eu tiver Uma nuvem Passando aqui Eu não vou Tocar em nada Mais perto Ele chega no raio Vai para a terra Aqui Eu já dreno A nuvem Dendo energia Então um posto De gasolina O telhado De uma casa Se eu não tenho Madeira Ou se é madeira Tende a ser isolada Mas se a estrutura De ferro Toda estrutura De ferro Levantada Precisa aterrar Entendeu Eu posso usar O aterramento Fora do para-raio Sempre fora do para-raio Para fazer o aterramento Toda estrutura metálica Porque Se porventura Você passou Um condutor Se deu uma descarga elétrica De um fio encostando Desencapou com o tempo Naquela estrutura de ferro Aquele ferro Alguém tocou naquele ferro Vai levar um choque Então o aterramento É para evitar Porque a pessoa Por que ele leva choque Porque a pessoa Está no potencial Do solo Do terra Ele está nesse potencial Uma vez nesse potencial E ele pegou no fio No ferro Indiretamente Está ligado no fio Vai vir a corrente elétrica Do fio Para o ferro Do ferro Para a pessoa Para a terra Fechou um circuito Exatamente Ok Então Agora na questão Número 3 Lá em Espegão Ainda O Jorge Ele fala o seguinte Seja bem-vindo Jorge Soluções adotadas Que tenham por objetivo Aperfeiçoar o uso Do espaço E reduzir o máximo O custo de pós-ocupação Do imóvel E isso inclui Redução do consumo energético Perfeito Na questão Número 3 O Paulo também fala Que a eficiência É o dado Por todo um conjunto Que visa O aperfeiçoamento Do uso reduzido Ao máximo O consumo energético Maravilha Na questão Número 3 Também temos O Ozemar Aqui do Porto Velho Zona Norte E ele diz Que por todo um conjunto De soluções adotadas Que visem Aperfeiçoar O uso de energia E reduzir ao máximo O custo O custo do consumo energético Perfeito É Questão número 3 São essas contribuições Questão número 3 É a referência Ao O uso As suas palavras Que se define de aterramento O uso racional O que é aterramento É a próxima A diferença de potencial Como caracterizar a eficiência Do projeto Do consumo energético Exatamente A eficiência de edificação É dada por todo um conjunto De soluções adotadas Para que você possa Reduzir o consumo energético Exatamente Então a questão Número 3 É essa Lembrando que Lembrando que Isso aí só é possível A partir da Educação disciplinar Dentro da Dentro do ambiente Da Da situação Se é uma Instituição Ou se é uma Residência E também depois Pela substituição Dos equipamentos Perfeito Então Podemos ir para a questão Número 4? Podemos Podemos sim Então na questão Número 4 Olha lá Lá em Espigão ainda O aluno Paulo Ele diz o seguinte O que chama atenção É o uso dos equipamentos De proteção Por exemplo A luva Calçadas Com Consolado de borracho Na questão Número 4 Também temos O aluno Ozimar Aqui do Porto Velho Zona Norte Ele diz que As cabines Primárias 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 São locais De risco De choque elétrico Evitar mexer Em fios Cabos Conectores E chave Descalço Para que esse serviço Para esse serviço É importante estar calçado E não estar molhado Exato Muito bem observado Você vê que ele foi assim Ao ano Mesmo uma situação real Ou seja Então gente Em toda instalação Algo assim Até mesmo na escola Eu particularmente Sou daquela opinião Que até mesmo na escola Tem que estar com calçado fechado Né? Então Calçado fechado Por quê? Porque é um ambiente Que às vezes É um ambiente Que se expõe De um uso De muita gente E tal Poderá ter um acidente Ou o calçado Você vai proteger E se uma pessoa Como um aluno Imagina quem está trabalhando Né? E descalço Ainda não há cabine Pior ainda Porque aí Ele está em contato Com o solo mesmo Qualquer Ação Vamos ver Em não conformidade Na instalação Você é de elemento Direto para causar E ainda Temos que lembrar Que a Às vezes Apenas a proximidade Proximidade A proximidade Com um grande fluxo De energia Pode Liberar uma Centelha Que fala É o arco voltaico O arco voltaico Porque Você lembra Você tem um potencial Tipo aquela centelha Que vem aqui Assim Ela acaba migrando Que o professor Tarsic chegou a fazer aqui Você vê que não conseguiu Que nós visualizássemos Né? Não precisa ter o contato De certa distância Começar tipo aquela centelha Pulando E nós Se nós estamos Num potencial de terra Eu vou chegar Próximo A cabine De alta tensão Só a proximidade É claro Que aquela grade Já está colocada Num local De onde Ali Ou seja Já tem o risco De você tocar Na grade Não vai ter Você já está Protegido Mas não Ultrapassar A área de segurança Estabelecida pela grade Mas interessante Que eu peguei Eu resumi Em torno de tópico Porque isso aqui Está na apostila Como um texto Descritivo Eu trouxe aqui Em termos de tópico Resposta Que poderia ser atender Evite ultrapassar As áreas Cercadas com grades Restringe A permanência No interior da cabine Apenas para Efetuação Da medição Evite levar Pessoas Inadvertidas Evite Portar alimentos Mexer em chaves Ou equipamentos Sem saber O que está fazendo E de preferência Solicite Ou seja Um eletricista Que conheça a cabine Que o acampõe Na primeira vez Para ensinar Perfeito Eu trouxe Aquela maneira discursiva Em pontos E pontuando Ações Que poderíamos evitar Além dessas Que falou Não mexa Sem estar Devidamente isolado Professor Acabou aqui Nosso momento De hoje Muito obrigado Por compartilhar Conosco Obrigado Professor É sempre um prazer Estar contigo Vamos esperar a próxima Agora Vamos E o nosso Muito obrigado Pela atenção De vocês Até o nosso Próximo encontro Com mais Sobre Técnica No bom uso Da energia